Olha, eu vou conversar com mais um vereador, Jair do Simval, ele que relata pra gente esse projeto que tá dando o que falar, tá polêmico, tá complexo, mas no seu entendimento, eu vi você participando ontem nas redes sociais e você tem um entendimento bem abalizado, relata pra gente um pouquinho desse entendimento de como você está vendo esse projeto, Jair. Bom dia. Bom dia. Meu caro Chico Neto e a toda a nossa população de Pacaju, esse projeto que foi aprovado não taxa lixo. Simplesmente não cria taxa, não institui taxa e desafio a quem que tá falando que cria taxa me diga qual é o valor da taxa. A quem está dizendo que os vereadores de Pacaju aprovam a taxa de lixo me digam quanto será essa taxa que não existe. Simplesmente não existe. O que existe é o seguinte, foi aprovado a autorização pro município de Pacaju fazer um consórcio de coleta seletiva pra poder dar uma destinação ecológica pro lixo, pra gente poder acabar com o nosso lixão, poder desativar o lixão, poder pegar o lixo e não acabar, fazer uma parceria, uma PPP, parceria pública e privada, e esse lixo ser reciclado. O lixo orgânico será feito, compostagem será distribuída aos agricultores. Existe todo um plano de trabalho. Agora, realmente, o anexo que vem junto com o projeto que autoriza, é um projeto que especifica de acordo com a lei nacional de resíduos sólidos, que é uma lei federal. E ele é polêmico, porque lá tem dando uma previsibilidade de uma possível taxa de lixo. E eu, desde já, adianto que se chegar nesta casa um projeto pra instituir qualquer taxa sobre o lixo, o vereador Jair é contra, porque eu entendo que a nossa população não tem que pagar mais uma taxa, não deve, e sou totalmente contra essa espécie de taxa lixo. Agora, Chico Neto, o que acontece é que algumas pessoas pegaram parte isolada do projeto de forma descontextualizada, leviana, falando, inclusive, palavras de baixo escalão contra os 11 vereadores que aqui estavam e votaram favorável ao projeto, dizendo que foi criada taxa de lixo. Não foi criada taxa de lixo e pronto, e acabou-se. Uma taxa de lixo como essa, como você bem frisou, que você já demonstrou o seu interesse, se é contra, se vier uma taxa ou uma votação. Essa taxa só poderá subir se a Câmara aprovar? Só poderá ser instituída se vier um projeto de lei específico. Chegou ao ponto de uma pessoa dizer que nós estaríamos autorizando o consórcio a cobrar a taxa de lixo. Eu digo, meu irmão, não diga isso. Só quem pode cobrar a taxa, o artigo 150 da Constituição em específico, quando diz só quem pode cobrar é o município, o governo do Estado e o governo federal, o consórcio nenhum tem a autonomia de chegar e cobrar o cidadão. O que está se vendo aí é que muita celema, muito contra-senso no sentido de se afirmar uma coisa onde que na verdade não está acontecendo, é isso aí? É isso. E o próprio prefeito viu há pouco nas redes sociais dizer que não será cobrado nem por ele, nem por forma de lei, nem uma espécie de taxa. Agora eu vou lhe dar um exemplo simples. No ano de 2014, como bem frisou o vereador Reginaldo PT, foi deixada uma previsibilidade da taxa residual sobre resíduos sólidos domiciliares. Naquela época, algumas pessoas disseram que tinha sido criada taxa de lixo até hoje. Nenhum cidadão para carvimento foi cobrado e nem será.